Música 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 Criva-se, respecta A serra-se, obedece Atua-se 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 O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 Tudo bem, todo mundo se levanta Já era de Deus, deixe-me a ser de Deus Se eu estio, eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano A CIDADE NO BRASIL 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 Sentimentic, What's a mark? Redicta! Redo! 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 Inconsensic, Sentimentic, What's a mark? Redicta! Redo! 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 Redentic, Redo! Redre! Redo! Redo! Calvary! Redo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.